Salve, clã! Suave? Próxima série do canal, agora vamos de Dead Space. Eu já joguei várias vezes esse jogo quando era criança, mas faz um bom tempinho porque eu já tô velho barbado, então eu não lembro bem. Então dá pra ter uma emoção jogando, enfim. Eu vou tentar postar todo dia, semana, porque de fim de semana, né? Enfim, espero que gostem e bora pro vídeo. E aí, caralho, vou ter que traduzir tudo. Ah, assentamento primário da missão Isaac Clark, engenheiro de sistemas especialistas... Engenheiro de nave especialista em sistemas... Isaac, me... I wish I could talk to you. Me desculpe, sobretudo. Eu queria poder apenas conversar com alguém. Eu estou... Eu queria que eu pudesse... Estou caindo... Sei lá... Estou me despedaçando aqui, eu não consigo acreditar o que está acontecendo. É estranho. É estranho. Só uma coisa. Quantas vezes você assistiu isso? Eu acho que você realmente me amou. Não se preocupe, nós estamos quase lá. Não se preocupe, você será capaz de olhar para o que está acontecendo. Não se preocupe, não se preocupe. Oh, caralho, meu parceiro. Parece que você tem muita coisa para fazer. Ok, todos nós estamos aqui. Está subindo o nosso órbitro agora. Todos nós estamos todos em cima. Tudo o que foi causado por causa dessas pedras. Tudo o que foi causado por causa dessas pedras. O espaço profundo é uma pedra, according to Prospector's reports. Cobalt, silicone, osmium. Agora, onde ela está? Onde ela está? Onde ela está. Nós temos contato visual. Então, isso é Ishimura. Impressivo. A USG Ishimura. O maior planeta do planeta em sua classe. Parece que eles já foram destruídos. Por que está tudo escuro? Eu não vejo nenhum rádio correndo. Não sei lá. Corporal, nos levam mais perto e levam eles. E fique claro do que osmium estão aqui para fixar o seu navio. Não do outro lado. USG Ishimura. Essa é a equipe de segurança de emergência do USG Kalyan respondendo a sua chamada distração. Vem lá, Ishimura. Você vai precisar aumentar um sinal se o seu poder é baixo. Sim, nós sabemos. A aumentar um sinal. Nunca ouvi de um Blackout total em uma dessas coisas. Você pensaria que com a milha de pessoas na porta, alguém pegaria o telefone. O que é isso? É um arrastado, como pensávamos. Parece que eles estão tendo problemas com o seu encoder. Você nos leva lá e Isaac e eu posso fixá-lo. 48 horas, máximo. Ok, você é a senhora. Vamos lá para ver o que está fixando. A gravidade está conectada. Procedências automáticos. A mina querendo desistir de entrar. O maluco falou para tentar. Basicamente. 3. 2. 3. 3. 2. 3. 3. 3. 3. 3. Perguntou se está tudo bem? O que você está pensando? Eu só salvei a nossa missão. Nós acertamos a velocidade e a distância com a nossa nave. Settle-se, vamos lá. Corporal, reporte-se. Eu não estou conseguindo nenhum arquivo de testes. Tudo bem, vamos pegar algumas mãos extra do Flight Deck para ajudar. Não dá, não dá, não dá. Ainda não, Isaac. Eu estou sentindo todo mundo com a nave. Ok, estamos terminando. RIG para todos. Ok, ainda temos um trabalho para fazer. Vamos sair. RIG deve ser uma sigla, sei lá. Vamos lá. Vamos lá. Use RUN para mover rápido. É o WSD para andar, olhar com o mouse e shift para correr. Fechou. Você não gosta de mouse de jogo que demora para chegar na mira. Você pode perder o port-booster. Você perdeu o port-booster. O que estábamos? O que estábamos? É não dá, nunca dá. O que estábamos? Ava está em todo lugar. Isaac, por aqui e se acertar a bolsar. Acapte e a crew gostaria de te convidar. E esperamos que o seu dia seja agradável. Acaptar com a coligar. Acaptar com a coligar. Acaptar com a coligar. Seguindo para o futuro. Parece que todo mundo estava tentando arrumar em um momento. Deve ter um detalhe de segurança aqui. Sim? Bem, não há ninguém aqui. Eu não consigo pegar nenhum broadcast. Esse controle de segurança ainda está vivo. Isaac, logue e veja o que você pode encontrar. Kendra. Pegue o elevador de volta online. Como ele está morto? Eu não consigo. Então, recalcula a rota. Então, recalcula a rota, sei lá. Se todos nós cooperarmos, podemos descobrir isso muito mais rápido. Vamos pegar aquele computador de display, Isaac. Luka... ... 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 Ah, isso não parece bem. Ela está tomando muito dano. O sistema de trama está fora, se aproximar vai ser difícil. O ar parece estar flutuando de novo, isso é uma história. Que diabos foi isso? A quarentena automática deve ter sido ativada quando o sistema de trama. O que foi isso? Você ouviu isso? O que diabos? Eu não sei, algo está no quarto conosco. Jesus, abençoe! Abaçoe! 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 Achei que eu não ia sofrer esse susto de ter, tipo, depois de ter terminado o Outlast, mas... Achei os inimigos por extra dano. Usa o melee para não traga um inimigo por equipamento. Isso aqui quebra, né? Achei os inimigos por extra dano. 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 Eu vou bloquear o túnel que precisa ser reparado. vs. Tudo é no outro lado da quarentena, não podemos acertar a porta. Não, nós podemos, mas você pode. Isaac, se eu puder chegar na ponte, eu deveria ser capaz de acessar o botão de personnel. Você fixa o trânsito e eu espero que você encontre a chamada. Use a mapinha para ver os objetivos e as locais importantes. Nossa, está difícil. Gostou que farei jogando isso aqui, estou até vendo. Ai, caralho! Nossa! Isso é o Benson, de engenharia de trânsito. Nós pensamos que já descobrimos. Smith matou um. Escute! Isaac, tenha cuidado. Tira-lhe no corpo, talvez não funcione. Vá para os inimigos, desmembre-os. Eu deveria fazer o trabalho. Desmembre-os inimigos e fazendo extra dano. Encontro-se a porta. Parece que aquela porta não funciona, Isaac. Isso daqui é o que eu acho que é o que é legal, vovó. O seu módulo de Stasis deveria ser capaz de te ajudar com esse mecanismo de armamento. O que é isso? O que é isso, caralho? O que é isso, caralho? Hi! O que é isso aqui? Oi! Digamos que eu seja um mestre em resolver o puzzle de game. Mentira, eu lembrava dessa parte. Isaac, você fez isso. O tram está bloqueando o todo o sistema. Quando você tiver o computador online, você vai poder chamar o tram da sala de controle. A sala de controle, mais rápido. Eu posso ouvir algo correndo por lá. Pra cá, né? Cai alguma coisa. Com certeza. É pra cá? É. Ai, caralho. Isso! Que isso, bicho? Corre. Tá viva ainda? Pai, vim de novo! Isaac, eu o apetendo para o sistema de segurança do hangue. Precisa de trabalho, mas eu tenho a porta para a feia de operação com a manutenção. A board data deveria estar em algum lugar dentro. Tá, eu tenho que ir para a bahia do... 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 Aí do... do... O bom é que eu tenho isso daqui, então vocês não vão mais me ver perdido no game. Isaac, é a Kendra. Parece que a porta da sala de guarda está feita. Tem uma chave em algum lugar na bain de maintenance. Parece que a porta do armazenho está feita. Eu não tenho que fazer um ponto aqui. Sabia. Ahahahah, acabou a bala. Carrega isso aqui para eu não morrer de novo. Ai, caralho. Ai, caralho. O que é isso? Ah, o lugar que eu tenho que ver. Vamos ver se eu começo para cá. Tinha que ele ia acordar. Parece que não tem nada para o objetivo. Tinha que ver. Tinha que ver. Não. Ah, caralho. HIIT! Não, 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 pegue, pegue, pegue Ah, é só relatório que dá muito dano do sistema Caralho Caralho Ah, tem uma caixinha Tem uma caixinha Sabia, sabia Era pra onde? E pra cá vamos Que isso? Vai lá que peguei Nódulo de energia De poder Você acha bem que eu acho que eu era de poder não? Tá Acho que isso aqui é pra dar up É upgrade Vamos de dano, foda-se 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 Ai, caralho! Nossa, mano. Aqui. Não, não é aqui. Não é. Não, pera. É aqui. Até que esse bagulhinho eu fico perdido. Maravilhoso. Aqui é onde eu tava, né? Que isso? Nossa, eu ouvi um bicho passando, mano. Esse maluco tá um tranquilaço lá. Tá, e aí? O que eu faço? Ah, deixa eu ver. Parece que... Tá num... Péssimo shape. E... Nossa, sei lá. Ah, eu não passei a separar. Tá, eu preciso reparar os bagulhos, é isso, basicamente. Eu tô com preguiça de ficar todos juntos. Trans-train? Trans-train? Tipo, train? Próximo. 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 Isaac, volte para o Kellyon e preguntei para a lançamento. Nós vamos encontrar o que podemos do da briga e encontrá-vos lá. Se nós vivemos tão longa... Você está fora da sua ligação, Hammond. Isso é suicídio. Nós irá morrer aqui. A confiança em mim é bem notada, Mrs. Daniels, mas eu tenho uma missão para completar e isso é exatamente o que eu vou fazer, com ou sem você. Nós entendemos um outro? Apenas nos derrubar vivo. Eu fui enviado para aquela galera lá para saber o que está rolando nessa nave. Ela colidiu com os asteroides lá e eu fui investigar, acho que é isso. Aqui é onde eu estava, não é? Onde eu vou? Aqui, aqui. Onde eu vou? Aqui, aqui. Onde tá eu fica? Onde tá eu ficando? Caraca, hein? Ai! Sai fora, tio! E aí Isaac. Nós conseguimos ir para a ponte. É um sonho aqui. Não há sobreviver. Nós vamos tentar encontrar o computador. Nos desejamos de sorte. Errou feio. Mas e aí? Ah, eu gastei uma bala para conseguir 6. Não, bota e troca. Eu tenho que vir para cá, não? É. Ai, caraca, o que é isso? Cadê? Não, não, não. Cheiro feio da desgraça. Ah, pega a vida. Que bom. Aí, um cabo mais. Que desculpa, moleque. Pega a vida, porque a vida é... O que é demais? Caralho, que susto, mano Tô esperando que se assar Eu também não lembro o vídeo da história, porque eu era criança e eu não prestava atenção É a primeira vez que eu vi isso Caralho, o bicicleta? Não, Hammond, isso muda tudo Deixa eu pensar Você pode acessar o computador de computador? Não é bom, existe um desequilibrado de todos os sistemas primários Sem a autorização do capitão, eu não posso acessá-los Bem, onde o capitão? Aqui ele está Captain Benjamin Mathias Location? Med lab Status? Deceased O que agora? Eu não posso acessar essa informação Encontre o capitão e você vai encontrar o seu rio Com os códigos de autorização, eu posso errar esse computador de aberto Caralho Isaac, eu estou enviando a camisa de volta para a sua localidade Ela falou que O maluco falou que tem que achar o capitão para conseguir os sistemas de segurança dele, alguma coisa assim Então eu tenho que ir lá para a sala de medicamento, sei lá, de medicina, uns bagulho assim Mas, enfim Salvar aqui já Salvo Vou encerrar esse vídeo por aqui Primeiro vídeo da série Eu vou tentar trazer a saga inteira Comentem o que vocês estiverem achando essas coisas Deixem o like, se inscrevam e fui E aí